Olha, gente, que delícia! Este é um gárlico camarão com alho. Olha que lindo! Maravilhoso! Isso aqui é só uma das coisas deliciosas que tem aqui em Osaka, né? Saladinha. Saladinha com ovo, um joião, um cogumelo. Ovo, cogumelo, tomate. Um amendoizinho. É uma salada Caesar, né? Que linda. Diferente. Tem castanhas, ó. Tem castanhas, nozes. Pode pegar, mano. E aqui é um hambago, né? Um hambúrguer com maionese verdinhos. Aqui é alga. Se pá, vem um ovo aqui, pelo que eu tô vendo aqui, alguma coisa. E muita cebolinha. Lembra muito Okonomiyaki. Lembra muito Okonomiyaki. E esse é o pratinho do Wander. Salada Boa, né? Salada Boa, né? Nossa, isso que é comida boa, hein? Não deu tempo nem deles experimentarem o que é uma comida boa. Hummm. Sai satisfeito. Sai feliz. Tchau, 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 tchau. Ainda bem que a mofinha é sincera Se não, duas saladas dessas Bagulho ia ficar louco, hein? Não sei como é o tamanho da salmão Acho que é grande Acho que é grande, hein? Hum Quer um? Pode pegar Nossa, tem um tempero muito diferente Tempero muito diferente Tipo uma salada dessa Ah, sim, com certeza A minha câmera só Tem uma cara boa Nossa Cala a boca Nossa, eu nunca começo Que negócio bom Hambúrguer de camarão Salmão É, de salmão Nunca tinha comido um negócio desse Esse é muito bom Nossa, vou colocar meu pé pra cima um pouco Vai estar esse sofá aqui É, eu vou comer agora o malagosta, né? O tempero desse aqui é muito bom, mano É muito diferente Tem tipo um tempero muito diferente É bom que vem mais a face aqui, olha O amor Música Música Se inscreva no canal. um pouco um pouquinho sal só não tem molho nada né só faltou o papel eu acho o guardanapo e o doce né como que deve ser qual que eu pedi é vamos experimentar né saber vamos ver né quer mais um ou pode pegar o 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 3 é o meu o o o o e-mail e o o o o o ma they knew Nossa, se a gente dormisse aqui ia ser bom, hein, também Se a gente dormisse aqui ia ser bom Mentira, amor Ai, ai, ai Que comédia O camarão é muito bom Só que eu achei que faltou um salzinho Pra dar aquela realçada, né Camarão, assim, né A gente lembra muito o Brasil, né Camarão frico, assim, né Mas, gente Nunca, nenhum lugar vai ter um camarão igual do Brasil Que ele sabe que tem a porção no Brasil Nunca vai ter, nunca, nunca E se a gente fizer em casa vai ser igual E também tem todo um clima, né Então Vamos esperar agora o prato principal Vamos ver o que que vai ser Estou na expectativa do prato principal Que vai ser muito bom E também do... da sobremesa Então, gente Chegou o meu lobster Olha que coisa mais linda Olha só Vou mostrar pra vocês os detalhes dele Que ele é realmente muito lindo Olha Olha só que lindo Olha, gente É uma batata doce aqui embaixo Olha que coisa linda Que prato mais perfeito Olha isso É muito bonito, gente Isso Olha Muito perfeito, gente Então é isso, gente Agora vai ser o meu momento De comer esse lobster Eu nunca comi assim, né Desse jeito Eu nunca tinha comido Vamos experimentar aqui Eu já estou aguada Nossa É dura a carne, né Tem que ser com um garfo mesmo Isso aqui não dá Nossa, a minha está passando mal Aí passa aqui no molhinho Bem E Rablau Nossa O que que é isso? Nossa Meu Deus do céu O que que é isso? Tenho que mostrar isso pra vocês Pronto Agora vocês vão ver essa situação aqui Bem de perto Olha isso, gente É muito, muito gostoso Isso aqui Eu gostei E esse molho aqui Que passa Eles jogam um pouco em cima Aqui também Tá vendo? Tem um pouco de molho E é tipo um molho de tomate Meio doce Mas tem mais alguma coisa assim Sabe? Que tá misturado Tem mais alguma coisa Que tem que chegar? Aqui, ó Olha aqui, gente Tá vendo? Aí você passa um pouquinho Nesse molho aqui, ó Tá vendo? Uma delícia Muito mesmo Nossa, molhadinho A carne molhadinha Nossa Meu Deus Isso é outra história, gente O que que é isso? Nossa Lembra um pouco o camarão Um pouco desfiadinho, sabe? Tem uma carninha um pouco desfiada Quer sementar, amor? Ah, amor Olha só Tá vendo que ele dá uma desfiada? Nossa Cala a boca Olha esses Olha esses Desfiados aqui, ó Lembra muito Lembra muito o pé Lembra muito Ah, não sei Eu sei que ele tem uma carninha bem desfiada Mas molinha Eu passo aqui nesse molho aqui Não quer, amor? Esse comentário Eita Eita Aí tem uma batata doce aqui, ó Essa aqui tá gostosa Eita Tem uma batata doce aqui, ó Hum 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 Quer sementar o molho? Olha que bonitinho esse Não Ah, bom Ah, pode comer, né? Porque ele dá uma grelhada, né? Que bonitinho, né? Achei fofo Deve tá cocrante, eu acho Hum Nossa Não sei o que que é Eu sei que tá muito bom Hum Olha o que que tem também Olha o que que tem também Isso aqui é o nasso, né? O nasso é Berinjela, gente Berinjela é muito bom Eu adoro Hum Ai, meu Deus Berinjela tá molinha Olha Berinjela, batata doce Tem mais um Um pouco de alguma coisa aqui Que eu acho que não é mais nada Deve ter uma carninha aqui, ó Essa carninha aqui é um pouquinho mais escura Vou experimentar agora Hum Hum Nossa, esse é bem mais temperadinho Tem umas coisas aqui dentro Aqui Não sei se isso aqui chuva Né? Hum Nossa Tem um pouco mais de espinho Nossa, sabor forte Eu achei que tem um sabor bem forte Nossa, aqui tem mais carninha Eu acho, né? Olha Hum Nossa, é meio doce também Nossa Meu Deus Isso é muito bom Aqui eu não sei se tem mais coisa Dizem que tem que dar uma chupadinha aqui, né? Aqui tem que ter mais carne, ó Tem essa outra parte aqui também Eu viro aqui o prato Os caras estão zoando, né? Tem essa outra carninha aqui, olha Olha essa carninha aqui, gente Olha essa Olha essa parte aqui que saiu Dali de dentro do Essa parte vermelhinha aqui, olha Hum Ai meu Deus Tô conseguindo pegar Olha aqui essa parte vermelhinha que saiu aqui Muito louco, né? Essa parte aqui tá com uma cara que tá muito boa Vou cortar aqui que eu quero cortar Comer separado Hum Bem molinho Vamos experimentar essa parte vermelhinha aqui pra ver Parece que tá bem molinha, né? Hum Interessante Aqui dá pra tirar bastante carninha, hein? Olha Sem desperdícios Eu acho que nesse momento já dá pra começar a chupar isso aqui, né, gente? Não é possível Tem que ficar tirando isso aqui com o garfo, né? Hum Então vamos chupar agora Qual parte mais que você come? Aqui, olha aqui quanta carne tem aqui Nossa, mas... Ah, deu uma coisada aqui na minha boca, Camila Porque tem espinho, olha Pô, não dá não Tem muita espinha, mano, olha isso Bom, mas tem carne aqui dentro ainda, olha isso Que saiu de carne aqui É, agora acabou Agora acabou Agora daqui eu acho que não tem mais o que ficar chupando aqui, não Né, amor? Muito bom Hum Mas... Só isso aqui não... Não sustenta nada, né? É pequena, né? É pequena, né? Tem bem maior, não tem? Isso aqui parece que é só metade, ó Não é inteira Pelo preço é razoável, né? Não é absurdamente caro Das caras Né? Não é o que? É, não é das caras Porque tem muito maior que isso Esse verdinho aqui não é bom, não Não gostei É alguma ervinha assim Que não combinou muito o sabor Aqui, esses negócios... O que eles fazem? Casquinha de siriné Que é a parte mais molinha Caraca Nossa, tem muita carninha aqui dentro Aqui, ó Gente, mas eu queria tanto Essas carninhas aqui, olha Nossa, tem muita... Olha aqui, mano Olha a carninha que tem aqui dentro Nossa, é muito difícil comer isso Não sei quem consegue ficar coisando isso Olha quanta carne tem aqui Desisto Olha que lindo Esse daqui, gente É o creme brulhê de pistache Ó, vamos ver se vem a casquinha Ah, vem uma casquinha aqui Que dá uma batidinha, hein? Uma suquinha aqui Ó, tem uma casquinha aqui sim Dá uma quebradinha Nossa, mas vem tão pouquinho, olha E pistache E pistache Olha Tem uma casquinha por cima, ó Nossa Muito bom Muito bom Tem gosto de baunilha, assim, muito forte Mas você sente que é O negócio é bom mesmo É um cremeinho, né? Não chega a ser um pudim Você vê que ele é meio que um cremeinho E tem o açuquinho aqui queima por cima, assim Vamos fazer o sorvete Sorvete de baunilha Dá pra ver que ele tem várias Várias bolinhas pretas Hum Ah, esse valeu a pena, vai Valeu bastante a pena É bem gostoso E aqui desse lado aqui, ó Tem um morango Quer dizer, metade, né? Metade de um morango e uma framboesa Eu não senti muito gosto de pistache Mas o que eu gostei disso aqui É que ele não é doce, sabe? Não é aquela coisa doce Gostei muito disso aqui Eles colocam esse açuquinho em cima pra Parecer Que é neve, né? Nossa, esse sorvete é muito bom, mano E esse pedacinho aqui de Esse pouquinho aqui de sorvete aqui Dá a quantidade certinha Aqui pra comer junto Olha que ele é meio escuro Esse açuquinho que fica aqui por fora É uma camadinha bem de leve E açúcar, muito bom Muito bom mesmo Meio queimadinho Nossa, esse doce tá de parabéns, hein? 7.880, né? Muito bonito Obrigado 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 Vamos lá. Caramba, tá cheio aqui, hein? Ainda bem que você trouxe sua luma. Mais tarde vai. Que lindo, deixa eu mostrar. Vamos lá. 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 Vamos lá.